Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo, vale a pena conferir, vai ser um jogão. Foi boa a bola, hein? Pode até arriscar o chute, chegou perigosamente. Boa bola e o gol! Gol! Gol do Sampaio Correia! Um claro ataque de time com o pé embaixo, com o pé no acelerador, baixando a bota e indo rápido. Claro que acelerava, agora vai tirar o pé, vai jogar num outro ritmo. A abertura não foi boa, nada boa. Resolveu virar o jogo. Movimentação lá pela direita do ataque. Bola foi boa! Dominou, improtegeu, não tem espaço pra bater. Parece que o juiz deu posição de impedimento dele nessa bola aí, ó. Impedimento assim, hein? No milímetro. Fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Dá pra bater no gol! Vem na jogada individual. Tenta puxar contra-ataque. Bola esticada. Boa bola. Manda a bola pra longe. Alteração feita. Se manda pro campo de ataque. Fazendo o lançamento do lado direito. Agora o árbitro apita. Fim de jogo! Fim de jogo! A bola do jogo! Fim de jogo! Obrigado.